Eles estão querendo, sim, mexer na lei, né? Por parte de alguns deputados, eles estão alegando que a lei está muito fácil, a lei está muito branda, muita gente está conseguindo, assim, de forma fácil. O que, ao meu ver, não é verdade, porque é muito difícil você conseguir essa nacionalidade. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Português Cefardita. Se você está em busca da sua nacionalidade portuguesa pela via cefardita, com certeza você está no lugar certo. Pessoal, nesse vídeo eu vim falar para vocês uma coisa que muita gente está perguntando para mim todos os dias, através da minha página no Facebook, do meu Instagram, do meu WhatsApp, as pessoas preocupadas aí, perguntando, Anderson, vai ter mudança na lei? Anderson, será que a lei vai ficar mais difícil? Você sabe de alguma coisa? Bom, o que a gente pode dizer que em 2022 eles estão querendo, sim, mexer na lei. Por parte de alguns deputados, eles estão alegando que a lei está muito fácil, a lei está muito branda, muita gente está conseguindo, assim, de forma fácil, o que, ao meu ver, não é verdade, porque é muito difícil você conseguir essa nacionalidade, você tem que fazer uma árvore genealógica gigantesca, depois você tem que juntar documentos, tem que fazer uma série de procedimentos. Enfim, não é tão fácil assim quanto as pessoas, por parte de alguns deputados, estão alegando que essa lei é fácil para qualquer pessoa. A gente sabe, vocês que acompanham nosso canal todos os dias, está vendo as dificuldades que você está passando, pessoas que vêm aqui que relatam as dificuldades que eles passaram, enfim, uma série de problemas, uma série de dificuldades que torna esse processo mais difícil. Se você quer aprender tudo sobre o processo de cidadania portuguesa pela Via Cefardita, o genealogista e historiador Rani Macedo elaborou o Guia Prático para a Cidadania Portuguesa pela Via Cefardita, um e-book sensacional que vai turbinar o seu conhecimento. Vale a pena conferir o link na descrição. Ao contrário do que os deputados alegam que tem facilidades, eu posso dizer para vocês que não tem, não. Tem alguns que conseguiram fazer a genealogia mais rápido, outros demoram mais, mas, enfim, o processo em si, para você juntar todos os documentos, para você pagar as taxas, para você fazer todo o procedimento 100%, não é tão fácil igual estão falando. Em relação a mudanças, ao contrário do que os deputados alegam que tem facilidades, eu posso dizer para vocês que não tem, não. Tem alguns que conseguiram fazer a genealogia mais rápido, outros demoram mais, mas, enfim, o processo em si, para você juntar todos os documentos, para você pagar as taxas, para você fazer todo o procedimento 100%, não é tão fácil igual eles estão falando. Em relação a mudanças que estão propondo aí, para você residir em Portugal, criar algumas coisas, algumas dificuldades a mais, para que, segundo eles, a lei não continue tão fácil. Coisas que eu já mencionei aqui, já digo mais uma vez, não é tão fácil igual eles estão pensando. Mas, em relação a essas mudanças que eles estão querendo, já vale também a pena observar que já tem acontecido algumas mudanças, desde o início, desde a criação da lei, desde a lei sancionada. Antes, por exemplo, quando você enviava a documentação, você não precisava enviar árvore genealógica junto, você comprovava essa árvore genealógica lá na SIL, na comunidade israelita de Lisboa. Hoje, a SIL tem que mandar para a conservatória essa árvore junto. Então, já teve algumas mudanças. Antes, a SIL, por exemplo, aceitava alguns documentos. Eu via as pessoas passando alguns relatórios, que hoje já não passa mais. Então, enfim, mudanças no processo, no procedimento, tem acontecido bastante. Claro que, no passar do tempo, eles vão averiguando, vão vendo coisas que foram fáceis, coisas que eles acreditam que podem ter uma mudança e vão fazendo. Mas uma mudança, assim, drástica, com o ter que morar em Portugal. A gente, por exemplo, que é brasileiro, consegue comprovar com o idioma. Enfim, algumas mudanças que eles estão querendo aí, creio que se passar, se aprovar, vai ficar muito mais difícil ainda. Coisa que eles alegam hoje que é fácil, falo mais uma vez, não é fácil. Hoje, ainda assim, é muito difícil conseguir comprovar, fazer o processo por completo. E eles ainda estão querendo dificultar ainda mais, alegando que está fácil. Fácil você comprovar 16, 18. No caso do Rui Capão, que tem pessoas comprovando 30 gerações. Então, eu não sei aonde eles estão vendo tanta facilidade aí. Mas, enfim, em relação à mudança, sem endurecimento de lei, a gente não pode atestar nada, não pode dizer nada, isso está na mão do pessoal. O que eles decidirem vai estar decidido. A gente não pode fazer muita coisa, né? Mas uma dica, né? Se você quer saber o que eu acho, uma dica que eu dou para você que está assistindo esse vídeo aí agora, que está pensando ainda, que está com trâmites mais ou menos, que não sabe como fazer, acelera. Corre e vai logo em busca, resolve logo essa situação. Para quê? Para que as coisas possam desenvolver rápido e você aí conseguir fazer o seu processo sem uma eventual mudança, sem alguma dificuldade a mais do que já está agora. Não fica bobeando, não perde tempo. Se você não sabe como fazer, se você ainda está perdido, então talvez corra, busca ajuda aí de um profissional. Se você é iniciante na genealogia ou está com as pesquisas travadas, não se preocupe. O genealogista e historiador Rani Macedo elaborou o material chamado 21 fontes para encontrar os seus ancestrais e montar a sua árvore genealógica. Um e-book sensacional que vai turbinar a sua genealogia. Vale a pena conferir. O link está na descrição. E vai fundo logo para que você consiga resolver essa pendência logo. Porque se você ficar esperando, você pode ter algum problema. e quem vai mais perder com tudo isso é você. Então a dica que o canal português é fardito através da minha pessoa, Anderson, acelera, corra, que isso daí, essas mudanças, pode ser se uma eventual mudança, pode atrapalhar muito o seu processo, pode dificultar. Talvez você possa nem conseguir por conta de uma mudança ou outra. Então pessoal, eu queria saber qual é a parte do processo que você está. Também peço para você ajudar a gente. Deixar seu like, se inscrever no canal. E alguma dúvida que você tiver, qual fase do processo você está, escreva aí nos comentários que eu quero saber tudo. Muito obrigado por você ter participado até agora. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E não se esqueça que nós, aqui do canal Português Sephardita, jamais vai existir de você até que você consiga a nacionalidade portuguesa através da Via Sephardita, assim como nós conseguimos. Até o próximo vídeo. E até lá. Se você está cansado dos termos técnicos de difícil entendimento na genealogia, não se preocupe. O genealogista e historiador Rani Macedo elaborou um curso de genealogia sensacional chamado Genealogia do Zero, que vai do iniciante até o nível avançado. Um curso totalmente didático, prático e com uma linguagem de fácil entendimento para todos. Curso com 59 aulas que mostram passo a passo para ter sucesso na genealogia. Confira e turbine os seus conhecimentos na área de genealogia. E se prepare para descobrir informações da sua família que você jamais imaginou. Para conferir, o link está na descrição.